Oi, gente! Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo provando looks. Eu fiz alguns vídeos assim aqui no canal, na verdade eu tenho feito, né, de uns tempos pra cá. Tanto de looks que eu compro, quanto de peças que são recebidos, porque eu sempre mostro alguns spoilers, né, mostro algumas coisas lá no Instagram, e eu sei que muitas de vocês gostam de ver a peça no corpo, como ficou, se deu certo, se eu gostei, se assentou no meu corpo ou não, enfim. Isso ajuda, né, na hora da gente fazer as nossas compras, na hora da gente se inspirar também pra montar looks do dia a dia. Então, trago pra vocês mais um vídeo nesse formato. E hoje eu vou provar os looks que eu recebi da... Tcham, 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 peraí, que é uma caixona. Vista-me! Gente, quem viu lá no Instagram, né, já tá sabendo. Pode ter um gostinho, assim, dos looks maravilhosos que tem aqui. E o que é a Vista-me, né? É a Vista-me, não é uma simples loja de roupas. A Vista-me, ela é uma assinatura de roupas. E eu conheço a Vista-me já tem bastante tempo, não é a primeira vez que a Karina, a proprietária da Vista-me, me manda caixas assim, então se você aí me acompanha há mais tempo, você vai lembrar que eu já mencionei a Vista-me em outros momentos. Então, como que funciona? Basicamente, você faz o seu cadastro lá no site. Existe assim, lá tem um questionário maravilhoso, perfeito, super completo, sobre quem você é, quais os seus gostos, qual o seu estilo, qual a imagem você quer passar, qual a sua rotina, qual o seu estilo de vida, qual fase você tá vivendo, o que você gosta, o que você não gosta em roupas, enfim. E aí, vem todo mês uma caixa recheada de looks pensados em você, pensados naquilo que você preencheu lá no formulário, naquilo que você vai falando que é a sua necessidade, o seu gosto, o seu estilo, enfim. E aí, o mais legal de tudo é que você fica só com as peças que você quiser. Então, vai chegar a caixa com os looks montadinhos, você vai experimentar no conforto da sua casa mesmo, e você vai ver aquilo que você gosta. Tipo, ah, gostei dessa blusa, vou ficar com ela. Ah, não gostei de mais nada, não vou ficar. Você só fica realmente com aquilo que você quiser, que você gostar. E aí, é maravilhoso, porque você tá no conforto da sua casa. É perfeito também, porque você consegue dar uma olhada no que você já tem no seu guarda-roupa, né, você vê se combina com as coisas, sei lá, se vê uma blusa na caixa. E aí, você pode experimentar com outras peças do seu guarda-roupa, pra ver se você realmente vai conseguir usar aquela blusa, se realmente vai ser uma peça funcional dentro das outras peças que você já tem, sabe? Então, é algo bem legal. E em quais regiões a Vistami tá disponível, né? A Vistami tá disponível na maior parte da região metropolitana de São Paulo. Algumas cidades do interior do estado, como por exemplo, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e Curitiba, no Paraná. Mas se você quiser conferir, pra ver se não tá aí disponível na sua região, só você acessar o site vistami.net. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Vou deixar o site, o Instagram da Vistami, tudo aqui pra vocês, mas realmente é algo muito legal, que vale super a pena. Então, fica aí a minha dica pra vocês. Daí, a Karina montou a minha caixa, né, maravilhosa, super recheada de looks. E aqui agora, ela já tá toda bagunçada, tá? Quem me acompanha lá no Instagram, nos stories, viu quando a caixa chegou linda, toda montada. Eu vou deixar as ceninhas aí pra vocês. Mas é que agora já não tá mais. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo, vai ser, de fato, provar as peças com vocês. Algumas eu já experimentei, outras não. E a gente vai se divertindo aqui, entendeu? A gente vai vendo o que que vai servir, o que que não vai servir, o que que funcionou, o que que não funcionou. Vamos começar, então, por essa blusa que eu tô usando aqui já. Já quis começar, assim, o vídeo com um look. Eu tô completamente apaixonada e... Deixa eu até tirar aqui pra vocês verem melhor, ó. Eu coloquei ela com uma jardineira. Ela é uma blusa tipo cropped. E aí, eu coloquei com essa jardineira e ficou simplesmente perfeita. Eu achei, sinceramente, dentre as peças que tinham na caixa, eu achei que essa seria uma que eu não ia gostar, que não ia funcionar. Mas eu gostei muito da cor da estampa, mas mais pelo modelo mesmo, né? Por ser cropped, eu falei, ah, não sei se vai funcionar, porque no momento eu não tô usando muita saia, né? E geralmente cropped, eu gosto de usar com saia. Então, eu fiquei meio assim. Aí, depois eu lembrei da jardineira. Eu falei, nossa, vai ficar perfeito. E eu tô completamente apaixonada. Ela tem a manguinha, assim, mais bufante. Tem esse detalhe aqui na manga. Tem uma cor maravilhosa, que eu não tinha nenhuma peça nessa cor, então achei que super realçou, sabe? Eu amei demais. E sem falar que ela vai me ajudar na fase da amamentação. Aqui eu coloquei essa faixa, mas na fase da amamentação, ó, vai me ajudar bastante também. E vai servir durante toda a gravidez, porque aqui ela é toda de elástico. Enfim, primeira peça maravilhosa, eu amei. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a blusa aqui, ó, no look completo, pra vocês terem uma noção do tanto que ela é linda. Fica muito, muito, muito confortável. Já tô vendo que vai ser um look que eu vou usar demais. Essa jardineira aqui eu já tinha, né? Ela é da Agora Sou Mãe. E aí, casou perfeitamente com essa blusa. Tô apaixonada. Amei, amei, amei. E aí, ela manda vários recadinhos, assim, ó. É muito fofo, gente. Ela vai, tipo, meio que dando as sugestões do que que você pode montar, né? O que que você pode usar com cada coisa. É demais. Ah, e agora tem a vista mimenta também. Ah, e aí também vem vários acessórios, ó. Veio esta tiara maravilhosa, com essas pedrinhas. Com esse look não, né, gente? Nem com esse coque, mas o cabelo solto e um outro look. Ia ficar perfeita. E aí eu vou mostrando os outros acessórios que tem aqui, enquanto eu for mexendo aqui na caixa. Veio esta camisa, que ela até tá meio amarrotadinha, porque eu já usei ela ontem. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu tô amando usar camisa agora na gravidez e eu sei que na fase da amamentação também vai ser super prático. Eu dobrei aqui a manguinha dela e usei por cima de uma outra blusa, mas ela fechada também fica linda. Essa cor é maravilhosa. Reparem nas cores das peças, que veio tudo bem na minha cartela de cores, bem nos tons que eu gosto. Então, isso é algo legal, né? Você pode falar as cores que você gosta, que você mais identifica. E eu vou provar essa camisa pra vocês verem como ela fica linda no corpo. Como dá pra fazer vários looks bem estilosos. Essa camisa barra jaqueta é muito perfeita, gente. A cor é simplesmente maravilhosa. O modelo é muito estiloso. E ele é perfeito agora também pra essa estação, que não tá nem frio, nem calor ainda. Não chegou o verão. Nossa, sério, fica perfeito pros dias chuvosos, quando tiver ventando, sabe? Nossa, eu já usei ela ontem e amei. Aqui, ó, ontem quando eu usei ela, eu dobrei aqui. Mas também tem como você prender aqui, ó. Ela vem com esse negocinho. Você prende ali em cima. Eu nem prendi. Deixei assim mesmo. Ela fica linda com a manga comprida também. Vou colocar a manga comprida e fechar ela, pra vocês verem melhor como é que fica. Tcharam! Aqui, gente, obviamente eu prefiro ela fechada com uma calça. Mas como eu já tava aqui com o vestido, já deixa assim mesmo, tá? Olha só como ela fica linda aqui, de manga comprida. A cor, como eu falei, é simplesmente perfeita. Super confortável. Tô completamente apaixonada. Continuando com camisas, temos essa camisa verde aqui, que também foi uma das minhas peças favoritas. Tem um tecido assim, bem gostoso, bem molinho, super confortável. Então, pra primavera agora, fica perfeita. Porque ela é leve, né? Mas ao mesmo tempo, como tá ventando bastante, ela fica assim, um look perfeito. Olha esse detalhe aqui na manga, que lindo, vem esses botões aqui encapados. A cor é simplesmente linda demais, sério. Fiquei completamente apaixonada, não tinha nenhuma camisa nessa cor. E eu achei belíssima, super elegante. Essa é a camisa, gente, simplesmente maravilhosa. Ela tá amarrotada, né? Como vocês podem ver. Porque tava na caixa ali, né? Eu não guardei direito. Ai, gente, meu cabelo. Eu não guardei ela direitinho. Mas quando ela tiver passadinha, ajeitadinha, vocês vão me ver usando bastante. Ela vestiu certinho, super confortável. Essa manga dela é maravilhosa. Aí, pra compor o look com a camisa, a Karina sugeriu, né? Que vem, como eu falei, vem tudo montadinho. Ela sugeriu esta calça com efeito couro maravilhosa. Gente, essa calça aqui, o que que acontece? Eu experimentei ela ontem e assim, entrou. Mas não ficou confortável. Porque ela tá bem pequenininha aqui. Ela tem o elástico, mas ainda assim, é muito pequenininha. E aí, como a vista me tem toda essa flexibilidade, né? Você pode devolver o que você não gostou, enfim. Essa daqui, eu poderia devolver. Mas eu gostei tanto dela, mais tanto. Que eu acho que eu vou guardar pra usar depois da gravidez, sabe? Porque eu fiquei completamente encantada. Como eu falei com vocês, ela entrou. Eu consegui vê-la no meu corpo e eu achei ela linda demais. Mas agora, no momento, ela tá um pouquinho apertada. Tcharam! Ai, gente, meu cabelo tá muito bagunçado. Ignorem. A calça entrou, só que realmente tá bem apertada. E aí, eu prefiro deixar pra usar depois mesmo, porque não tá muito confortável, sabe? Mas eu achei linda, linda, linda demais. A cor é linda. Esse tecido que imita, assim, um couro. Acho que fica super estiloso. E aí, temos aqui um conjuntinho. Que a hora que eu vi, eu falei, ai, que delícia. É esse conjuntinho aqui, ó. Também nessa cor, gente, que eu quase não gosto, né? Ele é um conjuntinho canelado. E muito gostoso, muito confortável. Essa daqui é como se fosse a blusa, que funciona tanto como um casaquinho, quanto como uma blusa mais transpassada, sabe? E aí, que agora com o barrigão, ela, tipo, praticamente não tampa, sabe? Daí eu tenho que usar com a blusa por baixo. Mas ainda assim, fica super charmoso. Mas depois, né, dá pra eu usar ela como uma blusa mesmo. Acho que ela vai ficar fechadinha, né? Vamos ver. Mas eu achei linda demais. E aí, a calça vestiu perfeitamente. Eu confesso que quando eu abri e vi isso daqui, eu falei, não sei se isso daqui vai entrar. Mas aí, gente, que isso daqui, ó, estica tudo. Tudo, tudo, tudo. O tecido canelado, ele estica bem. Então ficou, assim, super confortável. Vestiu super bem na barriga. Eu amei. Vai servir até o final. Então, assim, adorei. E depois também, né, gente? Claro que essas peças aqui não são peças específicas pra gravidez, né? A Vistami não é uma loja de grávidas, né? Mas eles costumam atender muitas grávidas, assim, porque você meio que vai falando, né? Ah, eu tô gostando de peças mais confortáveis. Eu quero peças mais larguinhas. Peças que vão servir aí, que vão esticar. Então você pode também falar das suas necessidades. Ai, gente. Esse look é muito gostoso. É muito confortável. Ficou assim. Como eu falei com vocês, não fechou direito, né? Então, coloquei uma regatinha preta por baixo. Aí ficou assim. E o tecido é muito, muito gostoso. A calça vestiu certinho aqui, ó. Ela meio que abraça a barriga, então encaixa certinho. Aqui, ó. Ficou super confortável. Coloquei aqui com tênis. E ficou assim. Esse look me lembrou look viagem, sabe? Um look, assim, bem confortável. E aí, temos esse vestido, que eu acho que foi a minha peça favorita de toda a box. Se bem que tem uns vestidos aqui que eu não experimentei, então não sei. Mas esse daqui eu experimentei ontem e falei, gente, perfeito. Ele é um vestido preto, com essas manguinhas aqui bufantes. E é bem no estilo que eu tô gostando de usar, mais caneladinho, assim, ó. E ficou lindo, gente. Real só a barriguinha. Ai, eu amei. Eu vou colocar aí no corpo pra vocês verem. Ficou super confortável. Eu amei demais. E a partir dele, dá pra montar vários looks diferentes. Dá pra colocar jaqueta, dá pra amarrar alguma coisa na cintura. Dá pra jogar uma blusa por cima. Dá pra jogar uma saia por baixo e transformar isso daqui numa blusa. Enfim, várias opções e eu amei. Tcharam! Ai, gente, eu amei tanto. Olha só como realçou a barriguinha. Barriguinha não, barrigão. Olha isso! No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu estou de 31 semanas. Eu amei demais. Ele é muito confortável. Dá pra montar tanto looks mais elegantes, quanto mais descontraídos, assim, com tênis, sabe? E como eu falei, dá pra usar ele de infinitas formas. Dá pra jogar um casaco por cima. Dá pra amarrar uma jaqueta aqui na cintura. Dá pra colocar uma saia por cima e usar ele como blusa. Enfim, eu tô apaixonada essa manga bufante dele, ó. Essa manga bufante dele, ó. É muito, muito linda. E eu amei. Amei muito, muito mesmo. Aí veio este cardigan maravilhoso, que também dá pra usar como blusa, né? Se você deixar os botões fechadinhos. Esse eu ainda não experimentei, mas assim, vai servir. E eu vou experimentar agora com vocês, né? E eu fiquei completamente apaixonada. Ele tem esse detalhe aqui da manguinha mais bufante. Gente, uma coisa foi que eu falei que eu tava gostando muito de peças caneladas e tricô. Então, isso veio bastante, assim, na box. É muito legal, gente. Sério, você vai falando dos seus gostos, o que você tá gostando no momento. Ai, as peças vêm muito cheirosas. O cheiro é muito gostoso. Vem um aromatizador de ambiente também, que eu já coloquei dentro do meu guarda-roupa. Vou provar aí pra gente ver esse cardigan. Ai, gente, é muito lindo esse cardigan. A cor é perfeita, o modelo é lindo demais, os botões são maravilhosos. Eu tô completamente apaixonada. Coloquei ele aqui por cima desse vestidinho preto que eu já tinha mesmo, só pra ver. Eu vou abrir ele aqui pra gente ver também como é que fica. Tcharam! Ai, gosto ainda mais dele aberto. Perfeito, gente. Amei. Muito lindo esse modelinho dele. Nossa, eu vou usar demais. Essa cor perfeita. Amei. Veio esta saia, que também, quando eu vi fora do corpo, eu falei, Ah, eu não sei se vai servir, porque realmente eu não, praticamente não tô usando saia, porque as minhas eram muito certinhas e aí já não tá fechando mais. Mas, essa daqui entrou. Não sei por quanto tempo mais eu vou conseguir usá-la, mas pelo menos até ontem, quando eu experimentei, ela entrou. Então vamos ver. Eu coloquei ela por cima do vestido preto, usando o vestido preto como a blusa, e ficou bem legal. Ó, é uma saia de onzinha bem estilosa, pra você ficar uma mamãe bem estilosa. Linda demais. Mas essa daqui é o tipo da peça, assim, que mesmo que não me sirva agora por muito mais tempo, né, que fique um pouco apertadinha, quando eu ganhar o bebê, eu vou querer ela também, né. Depois que o bialzinho sair, aí eu vou querer usar ela, porque eu amo saia midi, né, vocês sabem. Tcharam! Eis a saia que eu achei que não ia caber. E coube, mas é porque ela estica bastante. Fiquei me sentindo uma mamãe muito estilosa com esse look. Tá vendo como o vestido é versátil, ó? Deu pra colocar ele assim, usar como blusa. E eu acho que esse look combina muito com tênis. Ai, eu adorei. Amei, amei, amei. Acho que essa é a única saia que eu tenho que me serve, tipo, que tá entrando. Na verdade, eu tenho uma preta de elástico ali na cintura, que eu acho que ainda deve estar servindo. Vão me contando aí nos comentários, gente, qual o look favorito de vocês. Ah, e aí, a Karina mandou duas blusinhas de sugestão pra usar com a saia. Temos essa blusinha aqui, que eu amei, nesse tom de mostarda, super prática. Faz muito o meu estilo, assim, do dia a dia, né? Com certeza vou usar bastante. Ó, a saia de oncinha com a blusinha amarela. Gente, eu amei essa camisetinha. Nossa, muito prática. Amo essa cor. Com certeza vou usar demais. Vestiu certinho. Eu achei que ficou lindo com a saia. Fica legal até colocar um cintinho preto aqui também, colocar uma bolsa preta. Acho que fica super estiloso. Amei. E aí, veio essa outra t-shirt que eu achei um pouco mais ousada. Que daí eu já não sei se faz o meu estilo, sabe assim? Foi a única peça de todas, que talvez eu falo, hum... É que ela quis mandar como uma sugestão mais ousada pra você fazer, tipo, oncinha com oncinha, sabe? Ó, que é essa daqui, verdinha com o detalhe de oncinha aqui no meio. Mas ela tá tão confortável, tá tão gostosinha, que eu quero ver. Mas como eu falei, à vista-me você fica com aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente quer. O que você não quiser ficar, é só devolver e você compra, né? Você fica com a peça que você gostar mesmo, né? Tipo, ai, agora eu assinei, eu sou obrigada a ficar com tudo que chegar. Não, não mesmo, né? Você vai ficar com o que você quiser. Tcharam! Ó, a saia com a blusinha verde ficou assim. Bem fora da minha zona de conforto, né? Um verde bem mais vibrante do que eu costumo usar. E ainda não sei, gente. Não sei. Eu gosto do look, mas não sei se eu vou usar com essa camiseta, sabe? Mas coloquei aqui pra vocês verem. Mamãe estilosa. Aí, temos mais um vestidinho preto. Que esse eu não experimentei, eu não sei. Eu não olhei ele direito, não sei se vai servir agora. Ah, eu acho que vai. Ele é bem larguinho. Ai, gente, que lindo. Ele é tipo de linho. Tem as manguinhas aqui bufantes, ó. E ele é mais larguinho. E tem esse detalhe aqui embaixo, ó. É tipo aquele babado três marias, mas aí no caso é uma maria só, né? Não sei como é que fala. Enfim, achei ele lindíssimo. Vamos ver. Será que vai ficar legal no corpo? Vamos provar. Esse aqui eu ainda não experimentei. Vou provar agora com vocês. Tcharam! Esse vestidinho preto ficou assim. Gente, ele ficou um modelo mais curtinho mesmo. Eu sou mais fã de vestido midi. Mas eu gostei desse porque ele tá bem fresquinho, bem confortável. Então, talvez pra usar no dia a dia, eu goste. Aqui, acho que ele também ficou um pouco mais curto por causa da barriga, né, gente? Convenhamos que aqui, ó, né? Olha só. Aí, realmente, pode ser por causa da barriga. Mas o modelo dele é muito lindo, é muito fofo. Ele vem com uma faixa também, caso você queira amarrar. E a qualidade dele também eu achei muito boa. É um linho bem grossinho, bem bonito. Ah, e aí, outro acessório que veio aqui é essa tiara maravilhosa. Sério, esse daqui foi um dos meus acessórios favoritos. Eu tô louca pra usar esse. Ai, olha só. Ignorem a etiqueta, né? Gente, mas é muito linda. Deixa eu até já tirar essa etiqueta aqui. Gente, é perfeita. Eu não tinha nenhuma tiara, assim, com pedra. Não, sério. Tem cada acessório maravilhoso na vista, né? E aí, ela já manda combinando. Por exemplo, essa tiara com aquele vestido preto, acho que vai ficar lindo. Nossa, eu amei. Amei, amei, amei. Aí veio também esse scrunchie, esse rabicózinho. Gente, eu amo esses rabicózinhos assim, ó. Pra... Quando eu tô em casa, pra fazer, assim, um rabo de cavalo. Acho super prático. E dá pra fazer vários penteadinhos também. Ah, esse cinto aqui, ó. Ele veio como sugestão pra usar com a saia de oncinha. E ele é lindo, ó. Ele é mais grossinho nesse tom de caramelo. Não tenho nenhum cinto nessa cor. Vou ver aqui se eu coloco ele com algum look. E aí, pra finalizar, temos esse vestidinho amarelo aqui. Que eu também não experimentei e que eu não sei se vai servir. Porque olhando a cinturinha dele aqui, parece que está bem pititinha. Bem pititiquinha. Então, eu não sei. Mas, se não servir agora, eu achei a cor dele maravilhosa. Esse modelo tá lindo demais, né? Esses botões, assim, eu gosto bastante. Então, faz bem a minha cara. Faz bem o meu estilo. Mas, tenho que provar e ver. Vamos ver. Gente, vamos lá. Definitivamente, o vestido amarelo não me serviu, tá? Ele realmente não fechou na barriga. Mas, eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim. Eu falei, gente, eu acho que ele dá pra usar, tipo, um maxi colete. E agora, eu estou aqui me sentindo uma mamãe muito estilosa, entendeu? Vocês não estão entendendo. Tá usando muito esse tipo de peça, né? Maxi colete. Eu nunca tinha usado. Aí, eu fiz dele um maxi colete. Eu estou adorando. Olha só. Eu coloquei o cinto aqui. Esse cinto não é o que veio nele, mas veio na caixa da vista. E aí, eu coloquei aqui. Fiz, tipo, um maxi colete. Esse vestido preto que eu estou aqui por baixo, é um vestidinho que eu já tinha aqui. E eu amei, gente. Ó, tem os bolsos aqui na lateral. Achei que ficou muito estiloso. Me contem aqui nos comentários qual foi o look favorito de vocês. Espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas também, né? De quem estava na dúvida em relação à vista. E também em relação a como as peças ficariam no meu corpo. Pra vocês terem uma noção, pegarem algumas dicas também. E é isso, gente. Me acompanhem lá no Instagram, que eu sempre estou postando conteúdos exclusivos por lá. E um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.